Olá alunos, eu sou a professora Marta Rosani e trabalho com a disciplina de metodologia de pesquisa em ciências da educação. Hoje vou tratar um pouquinho sobre os tipos de pesquisa e também sobre as diferenças entre a abordagem ou paradigma quantitativo e abordagem ou paradigma qualitativo nas pesquisas. Também vou falar um pouquinho sobre a diferença entre modo de investigação e modo de exposição. Bom, primeiramente é importante destacar que todo pesquisador quando vai investigar seu objeto, sua realidade, o fenômeno que ele se propõe analisar, investigar, ele é munido de um conjunto de procedimentos, um conjunto de técnicas, instrumentos que vão proporcionar a ele uma maior aproximação com a realidade que ele está investigando. Então esses procedimentos, essas técnicas, a depender da seleção e da utilização desses instrumentos, nós teremos diferentes tipos de pesquisa, diferentes classificações das pesquisas. Mas antes de falarmos dos tipos de pesquisa, é importante fazer a diferenciação entre a abordagem de pesquisa quantitativa e a abordagem de pesquisa qualitativa. Então essas duas tendências, elas são conflitantes no campo da pesquisa. Por quê? Por um lado, as pesquisas quantitativas, elas se caracterizam pela adoção de uma concepção de ciência e de também estratégias científicas muito relacionados ao campo das das ciências naturais, das ciências exatas. Ou seja, o modo com que o pesquisador se relaciona com o objeto de investigação dentro da abordagem quantitativa é caracterizado pela busca da objetividade, da neutralidade, da exatidão, da comprovação. Então no campo das pesquisas quantitativas é utilizado muito experimentos em laboratórios, utilização de fontes, dados estatísticos, de fórmulas, de gráficos. Então isso é um recurso muito utilizado nas pesquisas quantitativas. Por sua vez, as pesquisas qualitativas, elas se caracterizam muito pela significação, pela representação. Então a concepção de ciência presente nas abordagens qualitativas é diferente da concepção de ciência presente nas abordagens quantitativas. Então na abordagem qualitativa, o pesquisador, ele não busca uma neutralidade científica, ele não busca uma exatidão, uma comprovação. O que o pesquisador da abordagem qualitativa busca é atribuir significado, atribuir sentido, interpretação, aquilo que ele está pesquisando. Então nós poderíamos dizer que a principal diferença existente entre a abordagem ou paradigma quantitativa ou paradigma quantitativa e a abordagem qualitativa é a concepção de ciência que há por trás desses processos e também o modo que o pesquisador olha para o seu objeto investigado. Por isso, eu até lembro o autor Gamboa que ele salienta que a principal diferença, portanto, não está relacionado à questão técnica. Por quê? Eu posso desenvolver uma pesquisa qualitativa dentro de uma abordagem qualitativa, ou seja, de atribuição de significado, de representação, de representação, de interpretação, de sentido, a realidade que eu estou investigando, ao mesmo tempo utilizar para isso de fontes estatísticas, de dados estatísticos, de gráficos, de tabelas ou de um certo nível de quantificação. Então a quantificação, os dados estatísticos, ou seja, o nível técnico e procedimental, ele não é o principal elemento na diferenciação entre a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, mas sim a forma com que o pesquisador se relaciona com essas informações, com esses dados, com esses dados que foi possível por meio dos diferentes recursos e procedimentos disponíveis. Bom, é importante também fazer essa diferenciação para que nós possamos compreender que o nível técnico de uma pesquisa é apenas um nível, né? E que a técnica, segundo Gamboa, é a expressão prática e instrumental do método. Então o método não se resume à técnica, assim como uma boa pesquisa não se resume apenas a um método, mas sim possui um nível teórico, um nível epistemológico, um nível ontológico. Então nesse sentido, o que nós precisamos é compreender que apesar de existir diferentes pesquisas, e essas pesquisas possuem diferentes recursos técnicos, instrumentais, procedimentais, essas pesquisas, elas todas podem ser, no caso das ciências da educação, pertenceram a uma abordagem qualitativa, ou seja, a uma abordagem que prevê a significação, a explicação, a interpretação de determinado fenômeno. Bom, dito isso, nós podemos classificar então as pesquisas em alguns tipos. Segundo o GIL, as pesquisas, elas podem ser classificadas de acordo com os objetivos do pesquisador, ou de acordo com os procedimentos. Do ponto de vista dos objetivos do pesquisador, se o pesquisador tem por objetivo explicar determinado fenômeno, determinado acontecimento, a pesquisa será uma pesquisa explicativa, mas se o objetivo do pesquisador é descrever determinada realidade, determinado objeto, a pesquisa será descritiva. E se o objetivo do pesquisador é explorar determinada situação, determinado caso, determinada realidade, a pesquisa será exploratória. As pesquisas, elas também podem se diferenciar do ponto de vista dos procedimentos, das técnicas. Então, as pesquisas que buscam informações em fontes bibliográficas, elas são de tipo bibliográfico. Se elas buscam informações em documentos governamentais, legais, históricos, estatísticos, essa pesquisa é documental. Agora, a pesquisa também, ela pode buscar informações em fontes orais, por meio de coletas, por meio de questionários, de entrevistas, e, portanto, essa pesquisa, ela pode ser uma pesquisa experimental, de campo, participante, ou também uma pesquisa-ação, envolvendo também a transformação de uma determinada situação ou realidade. Bom, é importante também destacar que esses tipos de pesquisa, eles podem se complementar, ou seja, o pesquisador, ele pode realizar uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, por exemplo, se o problema de pesquisa que ele se propõe responder, exige todos esses instrumentos. Outra questão que é importante destacar é que é importante sempre buscar uma coerência interna durante o planejamento de um projeto de pesquisa. Ou seja, o pesquisador, ele precisa buscar uma coerência no momento que ele formula um problema até o momento que ele estabelece quais são os recursos metodológicos, técnicos, que ele vai utilizar para a coleta de dados e informações. É importante o pesquisador ter consciência também do tempo que ele dispõe para a realização de sua pesquisa. Então, pesquisas de campo exigem um tempo maior de inserção do pesquisador no grupo ou na comunidade que ele vai se inserir e que, portanto, requer um tempo de coleta de dados maior do que um questionário, por exemplo, que pode ser aplicado num tempo e num prazo menor. Então, o pesquisador, ele precisa planejar essas pesquisas. E esse planejamento acontece por meio de um projeto de pesquisa que contém alguns elementos. O principal deles é um problema. Não existe projeto de pesquisa sem problema de pesquisa. Também, além do problema, o pesquisador precisa definir os objetivos. Qual é o caminho que ele vai seguir? Ou seja, quais são os objetivos que permitirão a resposta do problema que ele tem de pesquisa? E deve, lembrando, ter uma coerência entre problema, objetivos e também as questões metodológicas e técnicas. Bom, também gostaria de comentar com vocês um pouquinho a respeito da diferença entre modo de investigação e modo de exposição. Bom, o modo de investigação é a pesquisa propriamente dita. É esse processo que requer instrumentos, que requer procedimentos, planejamento, que requer uma análise detalhada dos diferentes aspectos do objeto que está sendo investigado. Então, durante o processo de pesquisa, ou seja, de investigação, o pesquisador procurará conhecer a realidade, o objeto, os seus detalhes, buscando compreender as relações que existem entre as partes desse objeto que ele está investigando. Feito isso, ou seja, refletido e analisado esse objeto pormenoradamente, o pesquisador poderá, então, chegar ao produto final, que será a exposição. Então, todo pesquisador precisa expor resultados de sua pesquisa. Nós sabemos que as pesquisas, elas podem ser expostas por meio de teses, dissertações, monografias, artigos, livros. E essas exposições, elas possuem algumas normas específicas e uma estrutura também específica. No caso dos artigos, a pesquisa precisa ser exposta de maneira um pouco mais sintética do que numa dissertação ou numa monografia em que o pesquisador tem um maior número de páginas para expor a sua investigação. No entanto, é importante destacar que a exposição, ela também está relacionada com uma concepção teórica do pesquisador. Então, há muitos pesquisadores que apresentam a sua pesquisa seguindo o modo de investigação ou passo a passo da pesquisa, certo? Então, vai ter textos que nós vamos, vai ser visível, né, cada momento da investigação. O momento da fundamentação teórica, o momento da seleção dos procedimentos metodológicos e o momento da análise dos dados. Nós também teremos pesquisadores que, orientados por uma concepção diferente de exposição, poderão organizar seus trabalhos e a escrita desse produto final da pesquisa de uma forma diferente, sem necessariamente seguir esse passo a passo da investigação, ou seja, sem necessariamente ter ao final da investigação um relatório de pesquisa. Bom, é importante nós conhecermos as diferentes formas de exposição dos trabalhos científicos e a melhor forma de nós conhecermos é por meio da leitura. Então, é importante ler artigos, ler capítulos, ler livros, dissertações, monografias, teses, para conhecermos como que nós podemos apresentar esse resultado final, como nós podemos expor essa pesquisa enquanto produto final. Lembrando também que um dos grandes desafios do pesquisador é escrever durante todo o processo de pesquisa. Então, a escrita, ela tem que acompanhar o pesquisador durante todo o processo e não apenas durante a realização do produto final, ou seja, do artigo, da monografia, da dissertação. É importante dizer isso porque muitos pesquisadores, quando vão escrever a sua pesquisa, se preocupam em já escrever a versão final. No entanto, a versão final, ela é muito mais o resultado de um processo de investigação concluído do que o próprio processo de investigação, ou seja, o pesquisador precisa escrever continuamente, seja por meio de anotações de leituras que ele faz durante a pesquisa, seja por meio de reflexões que ele tem ao longo de sua pesquisa, ideias que vêm em sua mente enquanto ele está refletindo sobre aquilo que ele está pesquisando, fichamentos de textos, de livros, análises preliminares dos dados que ele coletou. Então, a escrita, ela tem que ser presente na vida do pesquisador, muito embora a preocupação com a escrita final, que é o produto final, é uma preocupação muito grande, porque é o momento que nós comunicamos a nossa investigação, socializamos para os leitores. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído com os conhecimentos acerca dos tipos de pesquisa, espero vocês, até a próxima! Música 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 Música